Sejam muito bem-vindos, entrámos em fase de playoffs no Major e a competição está ao rubro. Da primeira fase do torneio apenas Heroic e Virtus.pro sobreviveram e muitas foram as excelentes equipas a ficar pelo caminho. Nos playoffs teremos o Top 5 Mundial da atualidade, Na'Vi, Nip, Vitality, Gambit e Heroic, juntamente com G2, VP e FURIA. Quatro equipas europeias, três de leste e uma brasileira. Quanto aos brackets, de um lado da ARV, teremos os favoritos Heroic a defrontar os resilientes e combativos Virtus.pro, enquanto que Nip terá G2 pela frente. Antes do Major começar, ninguém daria muitas chances a G2, mas a equipa esteve irrepreensível no torneio, enquanto que Nip carimbou a sua presença no último dia, em terceiro mapa e em overtime. No outro lado da bracket, abrimos com Na'Vi, Vitality, Simple contra Zayou, logo nos quartos de final, mas com equipas em momentos diferentes. Vitality com muitos problemas e jogadores em claro baixo de forma, enquanto que Na'Vi mostra lives de invencibilidade. Para terminar, teremos Gambit contra FURIA num jogo de alto favoritismo para a equipa russa, mas muito interessante. É verdade que a FURIA chega ao Top 8 com um caminho facilitado, sem vencer equipas no Top 10 Mundial, mas traz Yuri Kacerat em altas, mostrará a sua típica agressividade e confiança e, em dia sim, será claramente capaz de abanar a estrutura russa. Concluindo, todos apontam Na'Vi como a grande favorita, mas nenhuma equipa terá o caminho mais complicado até levantar o caneco. FURIA e VP são underdogs, mas poucas têm a sua garra dentro do server. Gambit, Nip, Heroic e Vitality já mostraram fragilidades, mas alguma delas irá explodir. Teremos Super G2s até ao fim ou voltaremos aos apagões de Nip nos playoffs? São muitas perguntas interessantes e espetáculo garantido. Faltam 4 dias de competição para que tudo fique decidido. Fica o convite. Vemo-nos por lá. Fica o convite.